O Réveillon em Blumenau está confirmado. Mesmo com a crise, a Prefeitura garantiu que o evento que marca a chegada de 2018 está garantido no centro da cidade. O dia 31 de dezembro é claro, né? Reportagem pra tela! Mais uma vez, a Prefeitura espera receber 50 mil pessoas na Avenida Beira Rio. O palco vai ser montado ali, na frente da Prefeitura, como tradicionalmente já acontece. Esse ano, três atrações já estão confirmadas. Pra animar o público, a partir das 8 horas da noite, do dia 31 de dezembro. Isso, das 20 às 2 horas da manhã, a gente terá esses shows, essas bandas Heróis de Ninguém, que vai abrir. É uma banda pop rock. Banda do Barril vai encerrar. E Dani e Rafa ficam, então, com o sertanejo entre uma e outra. Um ralo e rola madrugada dentro, tudo acontecendo, só eu e você. Que testemunha só o firmamento, o seu apartamento é o nosso QG. Mas também, lá pelas 23h15, 23h30, nós teremos uma bênção do Padre João. Na festa deste ano, não vai ter restaurante próximo ao palco, como aconteceu em 2016. A venda de comidas e bebidas ficará a cargo dos vendedores ambulantes. O restaurante não vai ter, mas nós vamos ter pontos de ambulantes. A gente quis dar um privilégio para os ambulantes, sim, que agora estão legalizados. Então, vai ter 15 pontos com cachorro-quente, chus, pipoca e também 5 pontos de bebidas. Com o dinheiro do caixa da Oktoberfest, a prefeitura pretende comprar 12 toneladas de fogos de artifício. Os fogos vão partir de três pontos distintos, para colorir o céu de Blumenau. Eles vão ser instalados na prainha, na ponte de ferro e no Museu da Água. A expectativa é que o show pirotécnico dure 15 minutos. Nos próximos dias, a prefeitura deve divulgar mais detalhes sobre o evento, como as alterações no trânsito da região central e os horários de ônibus. Oh, maravilha, né? Mais uma festa sendo realizada, organizada, portanto, e a gente fica na expectativa de ir informando você aqui na tela da RIC TV Record. A festa da verdade do ano em Blumenau está se tornando cada vez mais empolgante, cada vez mais tradicional. Isso que é importante, hein?